Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 164 da prova do Enem 2009, PPL. Estamos seguindo o caderno cinza. Galera, essa questão aqui foi uma solicitação da colega Andressa Dermi, que escreveu nos comentários do meu canal pedindo essa questão. Bem legalzinha essa questão, ela envolve um raciocínio bem legal e também é bem comprida. A gente vai fazer bastante cálculo aqui. Então fica comigo até o final que vai valer a pena a gente pegar o fio da meada nessa questão. Vamos lá, ó. O Sol é uma fantástica fonte de energia para o nosso planeta. Haja vista que 40 minutos de incidência de energia proveniente do Sol é equivalente ao consumo anual de energia no mundo. Caramba, é muita energia que o Sol emana na gente, né? Então essa informação até aqui a gente não vai usar na nossa resolução, é só curiosidade. Nos Estados Unidos, pelo menos 640 quilômetros quadrados, somente no sudoeste, são propícios à construção de usinas de energia solar e essa área recebe 1,134 quadrilhão de quilocalorias de radiação solar por ano. Então aqui a gente já tem bastante informação para pensar. Vamos colocar essas informações aqui. Aqui está dizendo que uma área de 640 quilômetros quadrados recebe do Sol o equivalente a essa quantidade de energia. 1,134 quadrilhão de quilocalorias. Galera, o que é um quadrilhão? Vamos lá, vamos fazer essa revisão aqui. Olha só, quando eu tenho o número 1 seguido de 3 zeros, a gente tem mil. Se eu coloco mais 3 zeros, eu já entro na casa do milhão. Mais 3 zeros, daí nós estamos no bilhão. Com mais 3 zeros, a gente está no trilhão. E agora sim, mais 3 zeros, a gente entra na casa dos quadrilhões. Ou seja, o quadrilhão é o número 1 seguido de 3, 6, 9, 12, 15 zeros. Ou seja, um quadrilhão é nada mais, nada menos do que 10 elevado a 15. São 15 zeros. Então quando a gente fala 1,134 quadrilhão, é a mesma coisa que dizer 1,134 vezes 10 a 15 quilocalorias. Então nessa frase está nos dizendo que essa área é capaz de receber essa energia do Sol aqui. Então isso aqui vai ser uma referência para nós, essa informação é importante. Ah, isso aqui é por ano. Como a gente vai falar tudo por ano, então já está sabendo, né? Todas as energias que eu colocar aqui é por ano. Então ele diz o seguinte, ó, somente 2,5% dessa radiação fossem convertidos em energia elétrica seria o suficiente para suprir o consumo total de energia dos Estados Unidos no ano de 2006. Então com essa informação, a gente sabe qual a necessidade de energia que os Estados Unidos tem por ano. Ou seja, a necessidade dele é 2,5% desse valor. Então como é que a gente calcula 2,5% de um valor qualquer? A gente pega 2,5%, que é isso aqui, ó, do, vira uma multiplicação, valor que a gente quer. Então vamos deixar esse número um pouco mais bonitinho, ó. Eu não vou efetuar essa multiplicação aqui. Mas olha só, esse 100 não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? E eu tenho aqui em cima 10 a 15. Então 10 a 15 dividido por 10 ao quadrado dá quanto? Basta a gente conservar a base, que é 10, né? Aqui é 10 ao quadrado e diminuir o expoente. 15 menos 2 vai dar 13. Então isso aqui é a quantidade de quilocalorias necessárias por ano lá nos Estados Unidos. Vamos continuar lendo aqui, ó. Atualmente, as células fotovoltaicas que convertem energia solar em energia elétrica possuem um rendimento de 10%, correspondente à fração da energia coletada pela energia recebida. Galera, a energia coletada é quanto ela consegue entregar pra nós. E energia recebida é quanto de sol bateu em cima dela. Então tá dizendo, ó, que toda energia que a célula fotovoltaica receber, ela só consegue trazer pra nós 10% dessa energia na forma de energia elétrica. Então a gente tem que colocar essa informação aqui também. E como é que a gente vai escrever essa informação? Olha só, a gente sabe que na área de 640 quilômetros quadrados, a gente recebe toda essa energia aqui. Se nós então conseguíssemos colocar células fotovoltaicas em toda essa área, concorda comigo que nós teríamos 10%, ó, 10% dessa energia apenas? Então é isso que a gente vai escrever aqui, ó. Célula fotovoltaica em 640 quilômetros quadrados de área. A energia que a gente consegue pegar com a célula fotovoltaica é 10% disso. Como é que a gente calcula 10% de um valor? A gente pega o valor e multiplica por 10%. 10% é 10 sobre 100, que é a mesma coisa que 1 sobre 10. Então agora eu efetuo essa multiplicação, ó. Em cima vai ficar 1,134 vezes 10 a 15, só que eu vou dividir por 10. Então olha só, o 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Então eu tenho 10 elevado a 15 dividido por 10 elevado a 1. É só conservar a base e diminuir o expoente. Então o resultado disso aqui é 1,134 vezes 10 elevado a 14, 15 menos 1. Isso aqui é o que a gente conseguiria de energia elétrica se nós colocássemos células fotovoltaicas em toda essa área aqui, beleza? Então essa é a informação mais importante até esse momento. Mas a gente precisou fazer todo esse raciocínio, né? Daí olha a pergunta, ó. Qual seria em quilômetros quadrados a área da região do sudoeste americano que seria necessário para preencher com células fotovoltaicas para suprir a demanda energética dos Estados Unidos em 2006? Agora a gente mata a questão fazendo uma regra de 3. A gente vai utilizar essa parte verdinha como sendo a nossa linha de referência da regra de 3, que diz o seguinte, ó. A gente sabe que a área de 640 quilômetros quadrados consegue nos trazer isso aqui de energia elétrica através das células fotovoltaicas. E eu quero saber o seguinte, qual a área que eu preciso, olha aqui, ó, a área que eu preciso para ter a energia necessária no ano, que é essa aqui, ó. Então qual a área para ter essa energia? Então resolvendo essa regra de 3, simples e direta, a gente vai encontrar o valor da interrogação, que é o que a questão está pedindo. Mas galera, olha aqui, ó, só uma observação para vocês. Está vendo por que eu não efetuei essa multiplicação aqui, ó? Porque eu vi que na regra de 3 ia aparecer esse 1,134 em cima e embaixo. Quando aparece o mesmo fator na mesma coluna da regra de 3, é certo que eles vão se cortar. Inclusive a gente já pode cortar eles agora aqui, ó, para ficar mais fácil. Mas eu não vou cortar para ficar mais didática a resolução. Mas saibam que vocês já poderiam cortar aqui. Então vamos lá, ó, 640 vezes isso. É igual isso vezes a interrogação. Agora aqui a gente já pode cortar, né? Agora já fica mais óbvio, ó. A gente tem 1,134 que está multiplicando desse lado e está multiplicando desse lado também. Se estivesse somando, não poderia cortar. Mas como está multiplicando dos dois lados, a gente corta. Agora a gente tem aqui, ó, esse 10 elevado a 14 e esse 10 elevado a 13. A gente pode cortar aqui também, mas eu sei que tem gente que tem dificuldade de ver isso. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar esse 10 elevado a 14 para o outro lado, dividindo para ver quanto é que vai dar. Então deu isso, né? Eu joguei o 10 a 14 para o outro lado, sobrou só a interrogação aqui e eu deixei do outro lado aqui. Então ficou essa multiplicação. Como é que a gente faz então essa divisão de potências de mesma base? Conserva a base, que é 10, e diminui o expoente. 13 menos 14 vai dar menos 1. E aqui a gente tem 640 vezes 2,5. Galera, 640 vezes 2,5 dá para fazer de cabeça. Olha aqui, ó. A gente faz desse jeito. 640, o 2,5 na nossa cabeça, a gente transforma em 10 sobre 4. 10 sobre 4 dá 2,5. E olha aqui então, ó. Ao invés de multiplicar por 2,5, eu vou multiplicar por 10, que é fácil, 6.400. E dividir por 4 é só tirar metade duas vezes. Então vamos lá, ó. Metade de 6.400, 3.200. Metade de 3.200, 1.600. Então essa multiplicação nos deu 1.600 vezes 10 elevado a menos 1. Galera, 10 elevado a menos 1 é a mesma coisa que dividir por 10. Quanto é que é 1.600 dividido por 10? É 160. Chegamos então na resposta final. Precisa de 160 quilômetros quadrados, porque nós estamos nessa coluna, para suprir a necessidade de energia. Gabarito letra Charlie. Beleza, galera? Galera, se vocês curtiram essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês, que esteja estudando para o Enem também. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.